Salve, salve torcedor atleticano, bora vá conosco nas obras da Arena MRV Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV Pessoal, amanhã desta quarta-feira, 28 de abril de 2021 Um dia depois da vitória do Galo André, foi sofrido, para a gente nada é fácil Quando a gente acha que o jogo está resolvido, a gente dá um jeitinho de complicar Pessoal, o caminhão vem aqui levantando poeira e vai deixando terra por ali Vamos acompanhar as evoluções aqui do córrego baixo Acredito que esteja muito próximo de cobrir a tubulação por ali O caminhão já consegue vir diretamente até a área e já deixar a terra bem ali Ao ladinho do tubo, já não é nem mais areia O pessoal está trabalhando ali de maneira manual com as inchadas ali E o caminhão vai descarregar mais uma remessa por aqui Deixou ali a sua encomenda E agora o pessoal vai distribuir isso aí por cima do tubo Acredito que hoje consigam cobrir esse tubo por aí O pessoal até fala nos comentários que eu sou otimista demais Mas tem que ser né pessoal, senão a gente só fica aqui nas lamentações Então acredito aqui, pelo volume, um caminhão desse aí Traz aquele volume ali de terra Se eu não me engano, cada caminhão desse tem a capacidade A capacidade Desculpem aí pessoal Capacidade de 16 metros cúbicos Então Acredito aqui que uns 20 caminhões desse aí Sejam suficientes aí para cobrir Essa parte aqui da tubulação Esse cantinho do lado direito do tubo E do outro lado de lá Agora os caminhões também O nó está subindo bem rápido aquele lá Está apressado Vai levantando poeira por ali Achei que fosse chover ontem Até começou a chuviscar em um dos voos que eu estava fazendo Acabei indo embora para casa né Mas acabou que essa chuva não fez nem cosquinha Nem choveu na verdade de maneira mais forte Pelo menos aqui na parte da tarde enquanto eu estava Começou a chuviscar No meu ponto de decolagem E depois acabou que a chuva não confirmou não Já vão aparecendo ali vários níveis Na lateral dessas encostas Que estão sendo compactadas por ali A gente percebe No lado de cima Tem um montinho de terra por ali E do lado de cá já fizeram até alguns Recortes nas vias por ali Então essa área vai tomando forma E vai subindo Devagar e sempre né Não tem como acelerar nesse sentido aí não Tem que ser feito com cuidado Aqui no Um pouco mais acima A reta escavadeira vai fazendo ali As leiras aqui no cantinho No finalzinho No limite Do talude A gente percebe que as vezes Isso é para a segurança Mas em determinado momento da obra Fizeram até para conter As águas das chuvas né Para evitar que elas corressem aí De maneira descontrolada Por cima do talude E fizessem Estragos aí Como fizeram Na primeira chuva que aconteceu lá No mês de outubro Uma chuva bem forte Que acabou causando erosão aí Praticamente todos os taludes Que a gente tinha prontos por aí Aqui no cantinho O caminhão está bem no limite Dessa área E aqui daqui a pouco desce Mais um caminhão por aqui Se eu não ficar esperto Vou perder a próxima viagem Daqui a pouco mais Um caminhão de terra Deve descer por ali Até imaginei Que fosse vir na sequência Não dá para ver De onde está saindo Dessa terra Acredito que seja Lá do outro lado Da parte da esplanada Enquanto aqui Parece que Os rolos vão começar O trabalho por ali Esse rolo vai manobrar Acredito eu Apenas aí E vai sair dessa área Tem que ter sangue frio Para manobrar Na beirada Do talude Olha o tamanho Da encrenca Pelo menos para a gente Que é leigo E acha que pode ser Uma coisa difícil Mas o pessoal Que está acostumado Não tem problema nenhum O pessoal ficou me zoando Ontem Eu vi alguns cones Por aqui No centro da tela E estava aparecendo gente Quando cheguei lá Eram cones Só um que estava Camuflado Camuflado de cone Ali no meio Dos outros Aí estava aparecendo Que eram todos cones E uma pessoa Sentada lá Então é isso pessoal Parece que o caminho Não vai voltar por aqui De alguma forma Eles vão Mandar essa terra Que está aqui Um pouco antes do tubo Para o outro lado Acredito que ainda De maneira manual Os compactadores Estão por ali São compactadores De placa Vibratória Segundo me disseram Aí uma vez Eles estavam aqui No cantinho Devem estar ali Cobertos pela lona Ali No canto Porque é com eles Que estavam fazendo Trabalho de compactação Que as máquinas Não alcançam Nesse momento Esse local E é necessário Uma camada De terra grande Aí por cima Para que elas Possam passar Por cima Do tubo Também Para não danificar A própria tubulação Que foi colocada Aí a pouco Ali do lado De dentro Não é o melhor momento Para mostrar A parte de dentro Da caixa de contenção Por causa das sombras Deixa eu vir um pouco Aqui mais para trás Para sair do ponto Mas dá para chegar Lá no zona Por volta do meio dia É o melhor horário Para mostrar aqui Porque eu soltar a pino Então dá para Não tem sombras Mas dá para ver Mais ou menos O que já estão fazendo Por ali Fizeram uma espécie De piso Ali Não sei se vai ser Concretado Se é uma forma Para concretagem Ou se é apenas Para um acesso A parte interna Da caixa Que vai evoluindo Aí todos os dias Basta a gente Aguardar aí Para ver Como vai ser Lembrando que Temos ainda Entradas Para tubulações Desse lado Da caixa Do lado aqui Inferior do vídeo E a outra Do lado de lá Também está sendo usada Ali como Porta de entrada Para as Intervenções Aí nesse local E aqui atrás Tem uma saída enorme Que deve ser a parte Que vai se conectar Aí A rede pluvial Que hoje É conectada Por um tubo De PVC Parece que tem uma bomba Ali Para tirar água De vez em quando Mas Bom que a gente Acompanha Evolução nessa área E nessa área Também Eu vou encerrando Mais um dos vídeos De hoje Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem o like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente Continuar gerando Esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E até